Música Interrompemos nossa programação para transmitir o horário eleitoral gratuito obrigatório de propaganda eleitoral sob responsabilidade dos partidos políticos. E dentro de 10 minutos, continue assistindo Jornal do Almoço. Estou na região continental, que corresponde a 3% de todo o território de Florianópolis e onde vivem mais de 20% da população. Uma região altamente adensada, com poucas áreas verdes e, por incrível que pareça, uma única escola de ensino fundamental municipal. Nós queremos cuidar de toda a cidade e o continente merece ser cuidado. Por isso, vote 50 e vem com a gente. 40 anos como professor da universidade, com mestrado, doutorado fora e depois me chamaram para a política. É um prazer estar junto com você. Nós não estamos nem à direita, nem à esquerda, nem ao centro. Estamos à frente. Somos o Avante 70. Essa é o Passu do Rio Tavares, aqui no bairro onde eu nasci. Aliás, é o que sobrou dela depois que o prefeito Topazio assumiu a prefeitura. O nosso prefeito tirou o Passu daqui. Acho que foi um grande estrago para a nossa comunidade. Acabei de saber agora, né, que eu vim buscar um medicamento. Então, para mim, ficou muito ruim. Que se já está perto de um Tio Rio é para fácil acesso, não para tirar isso da gente. Não é possível que o prefeito abandone a UPA que atende toda a comunidade no sul da ilha. E pior ainda, eles sucatearam essa estrutura que fica em um imóvel da prefeitura e abriram a unidade em outro lugar, pagando 41 milhões de reais só em aluguel. Um fato tão estranho que chamou a atenção do Ministério Público, que investiga as irregularidades do governo Topazio. O centro comercial Carianos, que venceu o contrato de administração do imóvel, foi aberto apenas quatro dias antes da prefeitura divulgar a intenção de alugar o espaço. A empresa é pequena e sem qualquer estrutura para administrar uma unidade hospitalar. Seria mais barato usar o dinheiro para reformar a UPA Sul e construir um novo hospital no mesmo local. Se você sair perguntando na rua aqui, há um consenso de que essa UPA não podia sair daqui. Um descaso planejado, programado com as coisas públicas. E de repente aquilo é jogado na mão de empresas que a gente vê que não tem a menor seriedade, nem com o dinheiro, nem com as pessoas. Uma combinação de incompetência e falta de sensibilidade que não pode mais ser tolerada. A população toda do sul da ilha luta pela volta da nossa UPA. Na prefeitura vou abrir um canal direto com o governo Lula, trazer mais investimentos para Floripa e melhorar a saúde da nossa gente. Vamos recuperar a UPA Sul, reformar a do norte e a do continente e levar saúde até os morros e comunidades menos atendidas. Floripa tem que ter saúde para todos. Quem vota Lula, vota Lela. Lela 13. O que você espera de um prefeito de Floripa? Que seja sincero, verdadeiro. Então, você precisa conhecer melhor o Topazio. Esse prefeito diferente, que pensa diferente e que faz diferente. Eu me orgulho de muitas obras que eu consegui entregar e fazer nesses dois anos. Mas naturalmente o multi-hospital é uma obra que dá um diferencial para a saúde do município e que ele nunca teve. Por que é um multi-hospital? Porque tem multi-atividades dentro de um grande hospital dia. Então, às vezes, você chega com emergência e atendido na UPA. Pelo atendimento, você precisa fazer um exame de imagem. Eu já tenho lá o exame de imagem. Quando o seu acidente foi grave, você precisa fazer uma pequena cirurgia. Nós temos a sala de cirurgia lá também. Quando eu fiz a pequena cirurgia, agora eu preciso ficar em observação. Nós temos uma sala de observação lá. Então, é um equipamento completo. Tudo de boa qualidade, as cadeiras, o piso, os banheiros, o bebedouro, o movinho, o limpinho. Florianópolis funciona melhor do que no resto do país. São quatro salas de cirurgia. A gente tira pequenos sinais da pele. A gente faz uma cirurgia de adenoide, cirurgia de amígdala. Tira pequenos nódulos do seio. A gente faz uma cirurgia de catarata. Meu era uma que eu estava um tempão na fila de espera para a minha cirurgia da garganta e mal saiu o hospital. Eu fui chamada para fazer. Montamos lá um centro de atenção à saúde mental. Então, as pessoas que até então não tinham para onde levar seus familiares num surto psicótico, agora têm condições de levar lá no nosso multi-hospital e têm um atendimento 24 horas. Inclusive, podendo ficar internado por um período até se restabelecer. Inauguramos, de forma inédita, uma ótica pública. Já distribuímos mais de 2 mil óculos. Agora eu fui no hospital, fui bem atendida. Estou saindo com dois óculos ali, um para perto e um para longe. Meu Deus! Fizemos um centro de diagnóstico, colonoscopia, endoscopia, raio-x, ultrassom. Aqui todo o exame que tu precisar tem como se fosse particular. Nós ainda temos no multi-hospital um equipamento fundamental para vítimas de violência, tanto violência sexual quanto violência doméstica. É o espaço acolher. Tem uma delegacia própria para atender as mulheres, tem a nossa área de saúde, tem a área da polícia civil, da perícia, tudo no mesmo local. Às vezes tem filhos envolvidos, tem as crianças envolvidas. E a mulher chega no atendimento com uma criança, duas, três. Nós temos, inclusive, lá um espaço onde ela pode passar a noite, caso ela precise ficar acolhida até o dia seguinte para poder ir para a casa de um parente, para a casa de uma irmã, de um primo, ou até para a casa da mãe. Esse espaço foi planejado para atender a mulher exatamente nesse momento delicado pelo qual ela passa quando é vítima de violência. Esse é o topado. O prefeito que está fazendo o que precisa ser feito. O cidadão quer saber o seguinte. Esse prefeito aí está fazendo coisa que facilita a minha vida, que deixa a vida dos meus filhos para o futuro melhor do que é hoje? É esse o prefeito que eu quero. Ele está vindo fazer a diferença. Eu acho que esse é o propósito dele. A gente tem que dar crédito porque o começo dele já foi bom. Eu gosto. Eu confio. Espero que continue fazendo coisa boa. Vamos ter um hospital igual ao do sul da ilha, no norte da ilha. Mas o que mais que poderia ter no norte da ilha? Uma coisa já te digo. Nós vamos ter um grande centro ortopédico. Gente, são muitos acidentes na cidade, de moto principalmente, e que o paciente precisa colocar um gesso, fazer uma pequena cirurgia. E nós vamos ter esse centro especializado lá no norte da ilha. Isso não é nem promessa de campanha. Isso aqui é plano de governo, com muita seriedade, com o pé no chão, e já vai sair do papel. Você pode até não conhecer o Topaz ainda, mas tenho certeza que já passou por uma obra que ele fez. O benário. O alargamento das praias. A pista de skate aqui. Não precisa nem falar que está aqui em minha frente, que é a ponte da lagoa. O terminal aqui do Bebato. Treche do Campeche. Travessão do Rio Vermelho. As escolas que ele está fazendo, as estradas. Os calçadões aí que estão aí na cidade, ele está fazendo de novo. O colírio clínico da mulher e da criança. Mas isso é só o começo. E ainda tem muito chão pela frente. É 5.5. Dário já mostrou que é mais prefeito. E agora está voltando para fazer ainda mais. Antes do Dário, tinha 95 médicos na cidade. Com ele, passou para 349. Hoje, caiu para 306 médicos. A população cresceu e o número de médicos diminuiu. Médicos faltam e falta bastante. Onde ficava a Upa Sul, vou fazer um hospital maternidade. No norte da ilha, uma maternidade e um hospital regional. Com o Dário, a espera para fazer um exame era de no máximo 30 dias. Hoje, tem paciente esperando até 2030 para fazer uma tomografia. Mas pediu urgente. E até agora nada marcado. Vou zerar mais uma vez a fila de exames. Com o Dário, Floripa era a primeira capital em educação infantil. Hoje, nós despencamos para o 11º lugar. Tá feia a coisa. Problema de esgoto, falta de funcionário. A prefeitura não resolve. Vou fazer três novas escolas do futuro. No norte, no continente e no maciço do Morro da Cruz. Chega de andar para trás na educação. E essas obras grandes que fazem a cidade avançar? Antes do Dário, tinha dois elevados. Ele fez mais quatro. O do Rita Maria, o de Capoeiras, o do Itacorubi e o do Trevo da Seta. E ainda fez a Beira-Mar Continental. Com o Dário, a prefeitura era bem administrada. E tinha dinheiro em caixa para fazer tudo o que a cidade precisava. Agora o Dário vai voltar, arrumar a casa e fazer ainda mais. O grande prefeito fez muito para o Floripa. Se o Dário ganha, a gente ganha. Meu voto é no Dário. Eu e o Dário fizemos mais obras do que todos os outros prefeitos juntos. E fizemos de verdade. É por isso que o meu candidato a prefeito é o Dário. Quando fui prefeito, levamos o trabalho da prefeitura até aí, bem perto de você. Infelizmente, nos últimos dois anos, a cidade caminhou para trás. É por isso que eu quero ser prefeito novamente. Recuperar o que foi perdido e fazer Florianópolis avançar mais uma vez. Dário, 45, meu querido. Levanta a mão, limpa rapidão. Deu, né? O que estamos vendo nessa campanha é a briga do poder pelo poder, de um grupo que há 20 anos se reveza na prefeitura. Eles estão preocupados com eles e não com você. Aqui, nós vamos ver propostas para a nossa cidade. No norte da ilha, Pedrão vai fazer... Prazer, rios poluídos? Deu, né? Vamos rever o contrato com a Casão e implantar um novo sistema de esgoto, moderno e eficiente. O Panorte caindo aos pedaços e sem médicos? Deu, né? Vamos reformar, ampliar com maternidade e construir o Hospital do Norte da Ilha. Casa sem escritura? Deu, né? Vamos regularizar todos os imóveis de Florianópolis com o Passa-Régua. Ônibus lotados? Deu, né? Vamos trazer o IVT e o transporte marítimo como solução, além de ônibus novos e mais horários. Qual é a largada? Isso enrola? Deu, né? Vamos revitalizar todas as olas com avenida, ciclovia, quiosques e banheiros. Acredite na mudança. Nós somos o novo jeito de administrar a cidade. Pedrão Prefeito A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.